Olá a todos, pessoal eu vou estar trazendo aqui para vocês a minha rotina que eu estou seguindo de treinos com minhas CTFs para me tornar um hacker ético Atualmente eu não sou considerado um hacker ético, não sou um pentester, não tenho nenhuma responsabilidade profissional relacionado a esse termo de atuação Eu apenas sou estudante, como os muitos sabem, eu estudo, pratico, dou palestras sobre o termo porque é algo que eu gosto de ler e pretendo me tornar um profissional capacitado a isso E eu estou compartilhando para vocês a minha rotina Na primeira parte eu tive que focar muito, eu tive que literalmente arrumar toda a minha estrutura, tipo uma estrutura pessoal que eu falava assim, horários, afazeres Para eu conseguir manter esse foco, como está sendo? Atualmente eu estou levantando 6 horas da manhã e estou jogando CTF, então tipo, eu vou dar 6 às 9 Porque às 9 horas eu começo o meu trabalho, saio do trabalho às 16, minha faculdade começa em torno das 7 E vai em torno das 10, 11 horas, dependendo da aula Após isso eu jogo CTF, eu janto e lá mais ou menos para meia noite eu jogo CTF até as 2 horas da manhã, mais ou menos assim E levanto às 6 e estou com esse fluxo É aquele negócio, eu estou focando, eu estou me evoluindo como profissional, eu pretendo trazer mais vídeos didáticos aqui para vocês E com isso eu resolvi fazer a contratação de um curso Aqui eu posso dar a minha opinião privada sobre o curso, não estou fazendo marketing, não estou fazendo nada Mas assim, passando minha trajetória, do que eu estou fazendo atualmente para me melhorar como profissional na área da segurança e da informação Eu contratei o curso da Pentest Academy O curso é fenomenal e o que eu poderia falar sobre o instrutor e sobre o suporte técnico da Pentest Academy O suporte, quando você manda alguma solicitação, eles respondem em torno das 22h às 23h e às 9h da manhã Por que eles respondem esses horários? Eu não sei mais, é os horários que eles sempre respondem, pelo menos aqui no Brasil Uma coisa que eu tenho que perguntar para eles é qual é o horário que eu tenho que mandar mensagem para eles O idioma do curso é um idioma inglês Então, tipo, você precisa ter uma noção básica, tipo, para você conseguir entender o jaguar técnico que está sendo explicado E se você, cara, não tem como você não entender se você tem uma noção básica Mas tipo, uma noção básica, assim, para você conseguir escutar E eu acho que eu usei o termo errado para falar assim, não tem como você não entender Mas estude um pouco de inglês, é fundamental E como eu não sou fluente, eu não tenho, tipo, toda a dramática de conversar Então, tipo, minha parte de inglês falha ainda Algo que eu peguei na internet, eu estou gostando muito do curso É o curso English Way Vou estar aqui mostrando para vocês, foi um curso lançado pela Abril Se não me engano, não está aqui English Way, curso de inglês Cara, é bem legal a pochila, tipo, as aulas, as sitcoms dele Bem explicativa Voltando aqui a falar sobre o name da Pentest Academy Como que funciona o laboratório deles E como está sendo a minha rotina de prática Aqui no Deskboard Deixei ele carregar aqui Vai falar quantos laboratórios tem Atualmente a plataforma conta com 1.876 laboratórios Eu estava jogando no laboratório de Network Recon Do Apache E novos nesse mês E o total de laboratórios jogados Aqui, beleza As categorias Nessa parte de emblema Como que funciona? Eles te dão desafios E à medida que você vai começando a realizar esses desafios Você vai ganhando emblemas Esses emblemas seriam meio que certificações Comprovando que você está hábito a fazer alguma coisa Não é uma certificação Não tem nada a ver com isso A certificação fica a parte dos custos que a plataforma oferece Mas o legal é que para um CTF Player Isso é extremamente essencial Por exemplo, eu fiz essa aqui de Password Tracking Se eu clicar nela Eu vou citar como exemplo Que foi essa que eu fiz Beleza? Está mostrando aqui que eu realizei E consegui um emblema Aqui embaixo Ele te dá três desafios E dentro desses três desafios Você Você tem que passar eles Vou iniciar isso aqui Para mostrar de exemplo De como que funciona São ambientes isolados E a partir deles Eles te dão toda a infraestrutura que você precisa E cara, a infraestrutura é sensacional Só para vocês terem noção Eu consigo rodar um John the Ripper Com em torno de mil forex Em cima de uma hash Cara, é algo sensacional Tipo, isso é uma instância que eles te dão Imagina o poder de processamento de todo o laboratório deles Deve ser algo surreal Então, basicamente aqui Ele vai te passar duas perguntas Que você precisa responder A parte da verificação Da flag Aí aqui do lado De acordo com a pergunta Você vai colocar a resposta Ele vai verificar E beleza Aqui são as técnicas proibidas Que você não pode fazer E aqui o suporte técnico Referente ao suporte técnico Eles não vão te ajudar Em nenhuma hora Referente a esses desafios A ajuda deles É se der algum erro no laboratório Alguma coisa assim Em relação às flags E como você vai submeter Não Você vai ter que achar um jeito Você vai ter que submeter Porque como eles me responderam No e-mail Esse é um processo de capacitação pessoal Então você tem que chegar até o final Por seu mérito E é aquele negócio Quanto mais a gente tenta A gente vai vendo técnicas novas A gente vai aprendendo conceitos novos Que vai nos Nos dando uma base profissional E algo que eu vou estar trazendo Pro canal pessoal São vídeos específicos Porque o Vic Cara Ele é uma pessoa Sensacional Eu falei assim Vic Será que eu poderia utilizar O laboratório do senhor O laboratório do curso Da Pentest Academy Pra gravar os vídeos Pra comunidade brasileira Ele falou assim Cara Na hora Você tem permissão Só a cada vídeo Que você me mandar Você me manda um feedback Ó Gravei tal vídeo Assim Assim Assado Mostrando a plataforma Beleza Ele só pediu Pra eu dar esse feedback Então cara Eu espero contribuir Pra caramba Nessa parte da Segurança da informação Brasileira Contribuir com esse Conhecimento Que eu tenho Porque eu espero Que um dia Esse canal Que eu estou construindo Seja referência Pros novos Pros novos Hackers éticos Vou estar mostrando Um pouquinho Da plataforma Pra vocês Aqui são As categorias Que a gente tem Pra praticar E o legal Que essas categorias Elas são Específicas Então por exemplo Eu estou fazendo Essa parte De Network Recon Na parte De Web Servers O Main Decash Eu Eu já fiz ela Aí por exemplo Eu tenho o Apache Então ele vai me ensinar Várias técnicas Passo a passo De como fazer Enumerar Assim um Apache E eu acho Que o legal Pra todo hacker Assim É Você praticar Esses laboratórios Não só pra você Dar ele como concluído Mas pra você Ter aquela A sintaxe Ter o comando Noção do que Tá acontecendo Na sua mão Até mesmo Pra quando você For realizar um pen test Quando você For realizar uma invasão Em uma CTF Em ambiente controlado Por favor Senhores Ou com permissões legais Nada Nada sem permissões Porque viola a lei Você tem essa noção De como cada comando faz E flui E algo tão estranho Que quando você Começa a jogar CTF E você tem Uma situação assim Você sabe como O invasor Iria atacar E você sabe Como defender Então tipo É extremamente Fundamental Para todo profissional De segurança Da informação Praticar CTF E praticar Nesses ambientes Isolados Então Esse era o vídeo Que eu tinha Que eu tinha Pra passar Pra vocês Atualmente Essa tá sendo Minha rotina de treino Então eu levanto Todos os dias Seis horas da manhã Venho pro laboratório Faço um server Faço dois servers Faço três servers E vou praticando Esses comandos Porque você vai vendo A gama de conhecimento Que você tem Pra adquirir E quanto mais você adquire Você vai jogando CTF Vai pegando experiência Mais fácil Vai ficando os desafios Então eu espero Que eu consiga Passar uma mensagem Motivadora Pra vocês Que eu tenho incentivado Pelo menos Alguém que assistiu Esse vídeo aqui Pra se tornar Um pouco mais ético E fazer o compartilhamento De uma plataforma Essencial Que eu estou aprendendo Pra caramba E pessoal Vendo aqui Ah básico 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 Acho que até Uma ironia Assim Tipo até do inglês Pro português mesmo Tipo basic Tipo Ah tá básico Principalmente Essa parte de privilégio De escalação Por exemplo Na ontica Que é onde é Eu e um amigo Meu cyber Que a gente fica Jogando CTF Ele fica me chamando De network spider Que é tipo Aquele cara que faz O privilégio de escalação Eu nunca fui o cara Que mexia muito com web Então todos os times Que eu participava Tipo pra todo mundo Que pergunta isso Eu conto essa história Eu nunca fui o cara Que fazia a primeira invasão Tipo me colocavam Dentro do servidor O Pablo mostrou pra mim Eu passava a Shell E eu fazia o privilégio De escalação Então eu pegava o root Eu pegava Fazia as anumerações internas Pivot e tal Pra pegar essas informações E E são extremamente difíceis Porque tem 5 dias Que eu tô tentando fazer O primeiro desafio Do privilégio de escalação E eu tô pecando pra caramba Mas Você vai vendo Que quanto mais difícil O desafio é Mais conceito E mais coisas Você vê que você Precisa fortalecer A sua base Então Com essa mensagem Eu despeço De todos vocês Então eu tenho Uma boa tarde Uma boa noite E um bom dia E happy hacking